Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o Teu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho-me apegado contigo e nunca deixei de merecer a Tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de Te render graças e cantar louvores ao Teu incomparável Espírito. Ajuda-me Senhor nas minhas deficiências, preenche as minhas falhas, enche os meus claros com o Teu beneplácito e não permitas que pelos meus defeitos seja a Tua doutrina escandalizada e a Tua palavra maculada. Sou o Teu discípulo e Te amo como o cão fiel ama ao Seu dono. Sou criança ignorante. Tem compaixão de mim, Senhor. Abençoa a todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e darem forças para que operem comigo o Teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por Teu intermédio e a quem amo e adoro e guardo o Seu preceito. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor. Amém.